Bem-vindo ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. O treino de hoje também vai ser mais um treino para você melhorar o seu tempo de reação e também a sua movimentação frente e trás. Você vai pedir para o seu parceiro lançar bolas aqui compridas e curtas em qualquer lugar da mesa. Então ele vai dar um drive e vai colocar uma bola curta, dar um drive e colocar uma bola curta, mas você não sabe aonde ela vem. Como você não sabe aonde ela vem, você está treinando automaticamente o seu reflexo, está treinando o tempo de reação, só que você não sabe aonde vem. Se você não é inscrito aqui no canal, lembre-se de se inscrever e clicar no sininho de notificações para que o YouTube possa enviar os vídeos que eu posto aqui toda quinta e domingo às 8 horas da noite. Quando o jogador der o drive, você vai estar posicionado uns 2, 3 metros da mesa, sempre com movimento de cima para baixo, volta para a posição neutra, dando um passo para frente e fazendo a cozinhada aqui de lisa ou de pino alto aqui. Depois que você fizer essa cozinhada, você afasta de novo uns 2, 3 metros e dá cato aqui de esquerda ou direita. Para jogadores aqui que são mais ofensivos aqui na direita, não precisa dar o cato, você simplesmente depois da cozinhada, você pode afastar e dar um drive aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa, quantas vezes você voltou frustrado para casa porque você não conseguiu recepcionar bem o saque do adversário? A recepção de saque, eu posso dizer que no tênis de mesa, que é a coisa mais difícil que tem, mas existe a parte técnica, que o técnico pode ensinar para você. Por isso, eu quero te convidar para conhecer o meu curso de recepção de saque, onde eu dou consultoria também pelo grupo VIP no WhatsApp que eu tenho. Eu vou deixar o link aqui para você, mas se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, ok? Um abraço e nos vemos no curso. Mas o drive aqui de direita, eu não acho que é necessidade de você virar muito o corpo para cá, para dar o drive, porque senão você pode atrasar aqui, se a bola vir muito rápida aqui. Então, quando você for dar drive de direita aqui, talvez o pé paralelo seria a melhor opção, porque se a bola vir muito rápida aqui, você pode afastar só o pé esquerdo e continuar dando o cato aqui. Então, um curto, afasta e em qualquer lugar. Depois um curto, afasta e em qualquer lugar e assim sucessivamente. Você vai estar treinando a movimentação frente e trás e também treinando o seu reflexo, porque você não sabe se a bola vai vir na direita ou na esquerda ou no meio. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer e também quero pedir um favor para você, para compartilhar esse conteúdo, que se você gostou, o seu amigo também pode gostar. E assim você também ajuda a divulgar o canal aqui, que eu faço com muito amor e carinho, ensinando várias técnicas e dá bastante trabalho isso aqui. Se você puder me ajudar, compartilhe aí com o máximo de pessoas possível, para que também as outras pessoas possam aprender também. Vamos agora para a execução do treino com a aluna Tiemi. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal